Galpão Estorco, muita novidade pra você que tá se preparando pra curtir a Expo 2016. Vai legal, vai de modelitos diferentes, a linha masculina completa. Desde bermudas a camisetas, camisetas polo, a linha de camisaria, altas marcas legais. E ainda, o Zé Pedro tá te mostrando as novidades que vem chegando. Da Revanche, tem a linha das camisas sociais da Valência a partir de R$ 49,90. Tem as calças da Traymon. E melhor ainda, pra você que procura tamanhos especiais com qualidade, vem aqui na Galpão que você vai fazer muita compra. Do G1 ao G8, pra você ter uma ideia, tem camisetas até o G5 a R$ 39,90. E tem também as camisetas polo, a partir de R$ 99,00 da Sam Petri, que vai até o G8. Tá bem legal. Você pode dividir no cartão também, até seis vezes. Tá gostando? Então passa aqui. Cristiano Olson, R$ 1.395. O telefone é o 3624-4432. Tem também o WhatsApp, pra você conversar com a galera, ver a sua roupa ideal, tá? 99666-6224. Aproveita e passa aqui na Galpão.